Fala galera, aqui é o Abo de vídeo e hoje eu estou aqui de volta para mais um vídeo da nossa série de Taste Planet Forever Eu estou aqui jogando com o nosso polvão gigantão e falta algumas fases aí para eu completar todas as fases do polvão E ir para o próximo animal que vai ser o ratão velho Vamos aqui, vamos continuar, bora dar um play e bora jogar Só que antes não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora jogar com o nosso polvão gigantão e vamos ver o que ele vai comer agora Beleza, eu só posso comer colher, garrafa e cueca, cueca velho, o que é isso? Bora continuar Vamos lá, olha o tamanho dessa cueca, vamos pegar aqui a colher, tem uns peixe grandão aqui, eu não consigo comer ainda a garrafa Garrafa, ué velho, cadê essa colher? Pega a colher, beleza, colher gigantesca mesmo, colher de plástico, ó, plástico espuma, colher de plástico Vamos tentar ser rapidão para tentar bater o nosso recorde Estou com 10 centímetros, agora já consegui comer as latinhas de refrigerante Pega a latinha, pega a colher, pega a latinha, vamos ficando gigantesco, já consegui comer a garrafa de vidro Velho, você já viu um polvo comer garrafa de cerveja de refrigerante, sei lá, velho? Tô comendo cueca, vocês já viram um polvo comendo cueca, velho? Eu nunca vi, eu nem sabia que polvo comia cueca, cara Tô ficando gigantão, tô com 22 centímetros, cuecas gigantescas, não é cueca, né? É sunga Tô falando em cueca aqui, mas é sunga, né? Tá no mar, os banhistas perderam, então é sunga Então eu sou um polvo que tá limpando o oceano Pega, pega a garrafa, pega a cueca, cacabei, beleza Nossa, velho, não consegui nenhuma estrela, que porcaria No próximo a gente consegue 3 estrelas, bora continuar, vamos para a fase 4 Olha só, velho, não consegui nenhuma estrela em nenhuma das fases, é muito difícil essa fase do polvo Dia de lavar a roupa, bora jogar Mano, o que que eu como? Aqui, aqui, beleza Pô, mas tá difícil, aqui, comi um monte de cueca Aqui, eu consigo comer? O que que é isso, velho? Devagarzinho, devagarzinho Ó, toca vermelha, agora eu já consigo comer as tocas aqui Rapidão, rapidão Ih, mas é muito rápida essa fase, velho É muito rápida mesmo Pula aqui Pula pra cá, tem mais coisa pra cá, será? Tem um monte de toca Vamos, polvo, pega tudo Caraca, lerdei, eu vou ter que fazer de novo essa fase, velho Aqui tem um monte de cueca, vai acabar a fase, vamos ver se eu consigo 3 estrelas Acabei Eu vou tentar essa fase de novo, porque agora eu vi como que faz ela, velho E vamos na fase 4 de novo, rapidão Vem aqui, corre Agora pega todas essas cuecas, agora já vem aqui, ó Pega todas essas tocas vermelhas, rapidão Tem mais aqui? Não Agora a gente já vem, já pula pra cá E vem pegar aqui as outras tocas vermelhas com as cuecas Pô, cara, mas é mais rápido Beleza, tô com 53 centímetros Mano, é difícil demais conseguir 3 estrelas Rapidão, desce aqui, vai Pega as cuecas agora Vamos, velho Não acabou ainda Tem alguma coisa pra cá Pega Meu Deus Peguei 3 estrelas Não, 2 estrelas, velho Tem que ser mais rápido que isso Mas não vamos fazer ela de novo, não Vamos continuar Vamos para a fase 5 Tem um nadador tacando um negócio de mim, velho Tá tentando me espetar Sai daqui, cara Olha Não Peraí, eu tenho que comer os peixes pequenininhos Só que não tem Cadê os peixes pequenininhos? Levei uma arpada Aqui, achei um Achei outro Agora eu consigo comer eles já Aqui ainda não Para de matar meus peixes, velho Para de matar meus peixes, cara Aqui não Ele me mordeu Para, cara Olha isso Come esse, come esse Esse aqui não consigo Não consigo ainda, velho Beleza, agora eu já consigo comer todos Mas os caras tão matando Sai, cara Não Bati no peixe grandão Come esse Tô sentindo que eu não vou conseguir Nenhuma estrela nessa fase de novo, velho Aqui Sai daqui, bichinho Que nadador serelepo, velho Nossa, tem tempo ainda Um nadador matou o outro Agora eu consigo comer todos os peixes Sai daqui, seu louco Caçador aquático Eu vou comer os seis ainda, cara Relaxem, relaxem Ah, vai aí, seus tontos Um mata o outro mesmo Vem, peixinho Come aqui, come aqui Desvia, come aqui Rapidão 1920 pontos Dois minutos de fase já Come peixe Comeu, pegador Vai lá, seu besta Vem, mergulhador Cadê? Vem cá Você não era grandão Agora você se lascou Vem cá, cara 97 centímetros Com quase um metro Vem, nadador Vem, cara Um metro e dez Um metro e treze Mais um só Ainda não, mais um Foi esse daqui Cadê? Beleza, consegui Um metro e dezenove Consegui Uma estrela e meia Tá valendo A partir de uma estrela Tá bom demais Bora continuar aqui E vamos para a fase seis Não se esqueça De deixar aquele like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito A gente tá batendo A meta de quase Cento e cinquenta mil inscritos Me ajuda aí Se inscreve no canal Beleza, eu só posso comer O Lionfish Tá, os outros não Só o Lionfish Ou seja O peixe estranhão Mas ele tá gigante Ah tá, tem uns pequenininhos Pega os pequenininhos Pelo jeito é uma fase rápida Olha lá Já me deu uma mordida já Nossa, tem um gigantesco ali Sai daqui, cara Ainda não Será que eu já consigo comer esses daqui? Beleza Olha que legal E eles comem os outros peixes Cadê? Aqui Boa 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 Tô com 20 centímetros Sabe peixe bocudo? Acabou os peixes Vem 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 Caraca, rapidão 22 centímetros Já comecei a comer os grandão já Ai, gordo Sai daqui, gordo Passa o meio Que olé Ô, grandão Come o grandão Comi o gigante Comi outro gigante Foi lá Pega esse Pega esse Pega esse Pega esse Cadê o pai de todos? Aqui come o pai de todos Comi o que não era pra comer também Acabou com tudo Ha ha Duos, duos, duos Não Por muito pouco Ah, velho Bora continuar Fase 7 Bora lá Latas e carros Pelo jeito vai ter latinhas e carros Ó as latinhas aqui Tô gigantesco Ah não É as latinhas que são pequenas mesmo Vem povo gordo Pula aqui povo gordo Ha 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 Que povo bonito, né velho Ó, aumentou Agora pelo jeito Daqui a pouco vai ser os carros, hein Não Não deixa nenhuma passar Caraca, velho Pula pro meio do oceão não aqui Que isso Mano Privadas Ha ha Privadas Um povo comeu privadas Que isso Ó, essas fases rápidas São bem mais difíceis ainda De conseguir Três estrelas Caraca, velho Tô comendo uns negócios Esquisitasse aqui Ó os carros Acabei Não Eu vou de novo, velho Eu quero três estrelas nessas fases rápidas Foi Vai, 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 vai Agora vem aqui Agora volta Agora vem Vamos na mega velocidade Não, velho Pula Pula Puts Vai, 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 vai Rapidão Não, pé na areia Puma, agora ficou difícil, hein Pula Rapidão Vai, vai Aqui, 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 aqui Agora volta Volta Rapidão Não, não Acabou Ah, desisto, velho É muito difícil Tem que ser muito rápido Muito rápido mesmo Bora continuar O que que é esse negócio aqui? Tá, tem tocas Tem tocas Eu posso comer tudo, né? Tem um super tubarão gigantesco Olha os passarinhos aqui Ah, não gosto de ficar comendo esses passarinhos Vai ficar dando uns pulos Tá, agora eu vou ter que comer os passarinhos de qualquer jeito Tem um tubarão gigantesco ali Mas esses tubarão tão muito grande Ai, levei uma rabiscada do tubarão Puts, velho É muito difícil comer esses bichos aqui em cima Olha isso Ah, não Você vai pegar, cara Peguei Bem difícil mesmo essa fase, velho Eu não vou conseguir três estrelas nunca Tô pegando um jeito aqui de pegar os passarinhos Aí, agora vai Agora sim Come esses peixinhos gordos aqui Peixinho bocudo Vem peixinhos Vem peixinhos Vem peixinhos Come agora sim Agora vai ser rápido Aqui tem coisa Aqui tem coisa Come mais um pouquinho desses peixes Bocudos Agora é esse Agora é esse Os últimos, é claro Vão ser o tubarão, né? O tubarão gigantesco aqui Come as latinhas de Coca-Cola Come o nadador O tubarão tava devorando Eu comi ele agora Tamo quase comendo o tubarão Ah, e tem os carros, né? Eu acho que os carros são depois do tubarão, velho O negócio é ir passando de um lado pro outro Sem deixar o tubarão morder Aumentou o negócio, velho Peraí que eu tenho que voltar aqui Nossa Tem um monte de tubarão Esse tubarão ficou pequenininho Aí, agora eu consigo Bora lá Come tu esses gordão aqui Tudo gordão esses tubarão, velho Vem tubarãozinho primeiro Comi Ha, ha Comi o primeiro tubarão, velho Mano, mas tem um mega tubarão Nossa Nossa Gigantesco aqui desse lado aqui, velho Maior que os carros Você viu um tubarão Olha, olha isso, cara Caraca, velho O tamanho Existe, será? Ó, tô comendo os tubarão tigre Só que aquele tubarão aqui embaixo É maior que o barco, cara Maior que o barco Ainda não Ah, agora Tô comendo aqui Comendo Nossa, comi o helicóptero Peguei Peguei a abeta dele Nossa Olha aqui, tubarão gigantesco Comi Agora tá vindo toda hora Caraca, velho Vai aumentar mais ainda o mapa Parece a última fase Mas não é Comi Que bicho que é esse? Nossa Tubarão baleia, velho Olha isso Tô muito grande Meu Deus Tô no fundão Comendo um tubarão baleia Que é maior que o barco, velho Um tubarão maior que o barco Nossa Um barco de levar lixo Que que é isso? Olha isso Caraca, comi palmeira Olha aqui Tem mais coisa pra cá Tem várias coisas escondidas no mapa Olha aqui Negócio gigantesco Nem precisei comer um negócio gigantesco E acabou a fase Olha, nem uma estrela, velho Que joguinho difícil De conseguir três estrelas, velho Galera Vamos fazer o seguinte Eu vou ficando por aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo E no próximo vídeo Abraço Valeu E tchau 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 Obrigado.